Ampliamos o acesso ao gás de cozinha. O governo federal vai fornecer o botijão de gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias, até dezembro de 25. O maior programa de acesso ao cozimento limpo do mundo, o gás para todos. Estamos atendendo os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Vamos impulsionar o cozimento limpo e a substituição da lenha. O dinheiro tem que circular, o dinheiro não pode ficar em dólar, ou não pode ficar apenas em título, o dinheiro tem que ficar transseguindo comida, transferindo roupa, transferindo possibilidade das pessoas viverem bem. É por isso que a gente é obrigado a fazer política social. E quando a gente resolve fazer uma política de gás, é porque o gás hoje tem que ser um instrumento da cesta mágica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão de gás, que sai da Petrobras a R$ 36,00, e é vendido em alguns estados a 140, 120, 130.